Tenho um recado importante sobre saúde feminina. Aqui no estado de São Paulo investimos muito na prevenção do câncer de mama, a doença que mais preocupa as mulheres. Com o programa Mulheres de Peito, todas as mulheres na faixa de 50 aos 69 anos podem fazer a mamografia gratuita a cada dois anos e sem necessidade de pedido médico. Basta ligar gratuitamente para o 0800 779 0000. Vou repetir o telefone gratuito 0800 779 0000 e agendar o exame. Ele é feito em mais de 300 ames, hospitais e clínicas conveniadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto